Ukiyoha vs Ichigo Meus amigos, sem dúvida, é uma das melhores batalhas desse anime Essa batalha, o Ichigo realmente perde o controle de tudo E ele senta a porrada com vontade do Ukiyoha O Ukiyoha tá na sua forma suprema E que nem o Aizen conhece essa forma final dele E que realmente, se o Aizen soubesse Provavelmente o Ukiyoha estaria entre os primeiros ali Pelo menos aí entre o top 3 dos espadas Mas o Ichigo aí, nessa forma descontrolada dele Nessa forma rolo Ele senta só lá no Ukiyoha com vontade, papai Ele senta a mamona praticamente eliminando o Ukiyo